E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal Ai, começando aqui mais um vídeo com dois cangurus Meu Deus, Maia, você machuca a barriga da mamãe Você é muito elefanta, cara Ai, meu Deus, bom dia, nenéns, a alegria deles Deixa eu ver o resto, caramba, olha aqui meu maracujá Deixa eu ajudar a enrolar aqui Ai, que sol lindo, gente, finalmente Um dia de sol gostoso Ai, ai, dá uma enroladinha aqui Meu maracujá tá grande Aí, ó, gataiada Aí, já tem gataiada aqui Minha varanda toda suja Não creio, não creio, não creio Aqui o maracujá cresceu também Vamos dar a voltinha aqui pra ele continuar se enrolando Vem cá, bonitinho Tem uma estátua de Maia ali Tem gato aqui, pelúcia e paçoca Quem mais, quem mais, quem mais? Cadê bichinhos? Cadê bichinhos? Ah, mexerica de prontidão Ó a varanda do Fábio Continua imunda Tem jeito não aí, ó Todos, todos de plantão Por um acaso vocês estão com fome, né? É fome, né? Por isso que vocês estão aí, aí, ó Mexerica de prontidão O que foi, mijão? Mijão Olha aqui O que foi? Ai, ai, Madalena chorando Nossa, todo mundo reclamando, gente Paçoca Aqui, pelúcia Chegou aqui Baconzitas A hora Zoreia Só querem Ó, só quer saber Paçoca de novo Vocês só querem saber de comida, né? Vocês estão todos uns balofos Olha a Brunela A Brunelinha Ai, minha linda Olha que mijãozinho Bonitinho Estou reclamando de você, viu, mijão? Estou falando que você anda muito sumido Hum Aí, paçoca chorando Você quer falar com o pessoal? Quer falar com o pessoal, paçoca? Hein? Não, só quer reclamar, né? Aí, ó Pronto Agora estão aqui os Bichinhos Folgadinhos O que foi, mexerica? Mãe Tem na hora de comer pra gente, mãe Tem na hora de comer pra gente Porque Café da manhã é café da manhã, entendeu? Então a gente tem que comer, mãe Parece que não sei, meu Parece que não sei Como é que pode, entendeu? Tá certo aí que você tá com visita, né? Com os primos lá do Chile, entendeu? Fizeram até cantoria Aliás, tem que pôr vocês cantando La Bamba aí Tava muito legal, mãe Faz o seguinte, mãe Quando você coloca aí o... A família aí cantando La Bamba Entendeu? Dando uma cantada aí A gente aproveita e já toma o café da manhã O que você acha? Põe aí La Bamba tocando Todo mundo cantando aí Mega legal, gente É pra cantar junto, tá? Aura Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se precisa Dá uma boca de graça Uma boca de graça E outra coisa Vai ali, vai ali, vai ali, vai Vai ali, vai ali, vai por ti ser Por ti seré, por ti seré Vam, 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 vam Vam, vam, vam Vam, vam, vam Vam, vam, vam Vam, 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 vam Vam, vam, vam E outra coisa, e vai, 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 vai. Por E. Por E. Por E. Por E. Legal, quem gosta de cantoria aí, quem gostou de ver a titia tocando ukulele, quem gostou de ver os primos cantando la bamba E ó, bicharada tudo comendo aqui, tudo comendo, aí Mas são muito, muito gulosos, sinceramente muito gulosos Vamos ver o resto? Vamos ver o resto? Ai, ai, nada como aproveitar um dia de sol Aí ó, só que ó, se vocês prestarem atenção, olha as nuvens, olha como tá encoberto Olha lá, dominó tá até fugindo, se mandou, se mandou Vamos ver aqui, o que que temos aqui ó, os três comilhões foram pegar ração ali Estão ciscando Gisele de costas, aqui Mané, lá atrás tá o Pancho, só querem saber de comer Ô bichinhos trogloditas, aí ó, Mané Ai mãe, tô de boca cheia aqui, não dá pra... Ih, você quase caiu hein mãe Não dá pra falar de boca cheia não, de bico cheia é falta de educação Seus pais me ensinaram não, que não se deve falar de bico cheio Então, as galinhas também tão tudo de bico cheio, olha lá, tudo ciscando, entendeu? Fala aí pro Pancho, ele talvez converse com você mãe, que eu vou ficar de costas aqui e é falta de educação Tá bom Fala Pancho, que foi? Você quer falar comigo? Na verdade, eu quero comer mãe, não tô afim de falar agora não Não tô afim, entendeu? Tem o Thor aí chegando É, chegou chegando aqui, entendeu? Porque eu tô... Ih, chegou a Gisele Tem que falar com a Gisele, entendeu? Porque... A Gisele aqui é exibida Se bem que ela vai ficar de bico cheio também, mãe Ai, ai, ai E agora? Com quem eu falo? Ouvi dizer que tem... Tem uma coisa nova aí, ó Thor Ó Thor, oi Que que tem de novo aí que você falou? Ah mãe, tem ping pong É, ping pong É isso que tem de novo aqui no canal animal Uma mesa de ping pong? Ah, sei lá mãe, eu tenho que eu saiba É, eu só sei que é ping pong Se é mesa, se é cadeira, se é... Sei lá o quê, eu não sei, entendeu mãe? Tô aqui, comendo aqui Que eu adoro comer uma semente de girassol também, entendeu? Que os papagaio deixam cair Mas sei lá, mas dá uma procurada aí Porque... Tão dizendo que tem ping pong na casa Ai, ai, ai Mas essa agora Será que tem mesa de ping pong, galera? Aliás, vocês gostam de jogar ping pong? Quem... quem... quem sabe jogar ping pong aí? Hein? Hein, inscritos Inscrevam aí no canal se vocês gostam de jogar ping pong Porque eu tô achando Que tem mesa de ping pong por aqui Vamos verificar? Bom, enquanto eu... Volto Ai, olha o cachorro Enquanto eu volto Pra verificar Se tem mesa de ping pong Eu fiquei sabendo que o tio... Tio Fábio resgatou um... Um filhote de lagarto na casa dele Vamos assistir, galera? Vamos lá, Thor? Enquanto eu procuro a mesa de ping pong Vamos ver o... O filhote de lagarto Que o tio Fábio salvou Bora lá Bom, gente Faz tempo que eu não apareço aqui no canal E o lagarto tá assustado Porque eu comecei a falar Mas eu vou tirar ele daqui Porque não é o lugar dele, gente Eu não sei que lagarto que é esse aqui Não sei se ele é venenoso Provavelmente não é Mas ele entrou aqui assustado com alguma coisa Tá? Tem, mas eu não sei se esse aqui é nó Acho que não, não Não tá soltando nenhum tipo de escama Nem nada Tia, fecha a porta Nossa, fecha Fecha Ó, ele tá aqui, ó Calma, amorzinho Calma Esse aqui é igual aquele que eu peguei lá no... No parque No hortulá, sabe? Subindo meu braço Eu não vou te fazer mal, amorzinho Não se preocupe Eu não tô aqui pra fazer mal Tá bom? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá andando devagarzinho na minha direção aqui Pé Faz que sobe no meu pé Cadê? Essa parte ele foi Tanto que eu agir rápido Se ele for pra trás do armário Não pegue mais ele Pega então Não é pena não Ai, amor, tá feliz É muito lento Pera aí E aí, foi? Onde ele foi? Ai, não sei Deixa aí, Tia Vista rápido Ele tá acelerado Eu tô segurando ele, tá? Ó, gente Tá aqui na minha mão Pequenininho Você quer ver? Tá aqui, ó Não dá pra... Não é Não é feliz que não tem de fora Não, é lagartinho normal Que bonitinho Ele tá de olho fechado, cara de pau Ai, que legal Ah, o camaleão aqui É Você vai jogar na árvore na rua? Vou É, vou pôr na árvore lá no canal Pronto, gente Pronto, gente Ele tá querendo fugir Oi Que ele tá agitado aqui, ó Tá com medo Ele vai pular na minha mão Que ele tá agitado aqui, gente Eu vou atravessar a avenida Depois eu mostro o vídeo pra ela Tá no vídeo Pronto Vai pra lá Aí, gato Pronto, vai embora, tá? Pronto Pronto É um camaleãozinho, hein, tu? Tchau, amiguinho Ué Olha lá, paçoca Eu tô aqui em cima Onde a gente tem A mesa de sinuca Que a gente deixa coberta Pra não encher de poeira Mas é mesa de sinuca Com taco de sinuca Bolas de sinuca Não, 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 não Aqui Não tem Nada De ping-pong Ali também não é ping-pong É a mesa de artesanato da tia Deixa eu ver aqui fora Olha lá Você Olha, três gatos Danados aqui Aí, ó Tô vendo ali Madalena Paçoca Pantera negra Aqui Na sombra aí, ó Não dá nem pra ver direito Vocês estão me enganando Vocês estão me enganando Tchau Não tô vendo mesa de ping-pong Nenhuma Deixa eu ver Pera aí Vamos descer Vamos descer Porque vai que tá lá embaixo Olha lá, tio Álvaro Ó Oi, tio Álvaro Tá tchau aqui Oi Vamos ver Vamos ver se lá embaixo Será que tá aqui embaixo? Ping-pong Será? Vamos ver Vamos ver Não Aqui não tem Lá tá a Troia Aqui é mesa de café da manhã Não De ping-pong Não tem nada não Opa 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 O que que eu vejo aqui? Pera aí Mas o aquário não tava aqui? Oh O aquário Mudou de lugar Ih Quem são vocês? Oi Galera Eu sou o Ping E ele é o Pong É Que ping-pong Mesa de ping-pong Nada É peixinho Nós somos kings Entendeu? Então nós somos os novos integrantes Do canal animal E é isso galera Novos integrantes Então eu sou o Ping E ele é o Pong Entendeu? Então É bora Bora Curtir aí Quem gosta de peixinho A gente vai aprontar De montão aqui Entendeu? É isso mesmo A gente vai apontar Muito Sério Muita coisa vai acontecer Galera Ai Ai Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tanto Meu Deus do céu Que espaço grande A gente tem aqui Porque Tia Mila tinha ficado Muito triste Porque aquele peixinho Sumata Que ela tinha Morreu Entendeu? Ai A Tia Mila ganhou Eu e ele Ela ganhou o Ping E o Pong Junto Então nós somos irmãozinhos Entendeu? E ó Pra você distinguir O Ping Tem mais vermelho Na cabeça Do que o Pong É Então O Ping Tem mais vermelho E o Pong É mais alaranjado Assim Entendeu? Pra vocês se virem aí Porque a gente tem que Muito que nadar aqui Beijo galera Até o próximo vídeo Glub 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 glub